Olá, boa tarde. O Superior Tribunal de Justiça decide que a simples reinterpretação jurídica dos fatos não basta para justificar a reabertura de investigação e sim novas provas. Quem tem mais informações sobre o caso é o repórter Márcio Adalto. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. O caso chegou aqui ao STJ depois que o Ministério Público de São Paulo pediu a reabertura das investigações contra um advogado. Acusado de crime contra o patrimônio e também formação de quadrilha. Só que em 2011 o próprio Ministério Público pediu o arquivamento do processo por falta de provas. Dessa vez os promotores pediram a reabertura, mas não trouxeram fatos novos. Aqui a quinta turma disse que a simples reinterpretação jurídica não é suficiente para a reabertura do processo. Portanto, os ministros foram taxativos e decidiram a concessão do habeas corpus para esse advogado de São Paulo, Erika. Obrigada, Márcio, pelas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho